Fala Guardiões da Floresta e simpatizantes do setor de base florestal no Brasil Esse canal é uma iniciativa de 257 empresários do Grupo SIM Você que não se inscreveu, está vendo esse botãozinho aqui? Se inscreva, dá o seu like e faça o comentário lá dentro dos vídeos Que aí o YouTube vai entender que os vídeos são bons, vai compartilhar e nós vamos chegar mais longe Meu nome é Claudinei Freitas, eu estou aqui no Rio Ponte de Pedra Que rio maravilhoso, espetacular aqui, o Rio Ponte de Pedra E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente E CONSEMA, Conselho Estadual do Meio Ambiente Muita novidade que surgiu depois da pandemia Roda a vinheta e vamos para sempre Música Pessoal, o Conselho Nacional do Meio Ambiente Ele já existe há 20 anos Ele é um órgão consultivo e deliberativo para garantir o desenvolvimento sustentável Ele foi fundado em 1981 E ele tem poder regulamentador das normas Conama também, ele é um colegiado com representação tanto do governo como da sociedade civil organizada É a vontade coletiva da sociedade brasileira Esse ano com a pandemia, o pessoal não está podendo viajar e se encontrar para as reuniões Então o que está acontecendo? O CONAMA também, Conselho Nacional do Meio Ambiente, está fazendo as reuniões virtuais E bacana, eu vou colocar no link desse vídeo, embaixo aí vocês podem acessar total Nós agora podemos participar e assistir toda a reunião do CONAMA O CONAMA para o setor de base florestal é muito importante Que ele que vota as instruções normativas que regulam o setor Então, dessa vez aí, houve a reunião da proposta de revisão a 411 Onde foi deliberado várias questões aí Vou deixar o link para vocês entrarem aí e acessarem Lá tem muita informação importante, como por exemplo, a prorrogação de Altecs A alteração da resolução econômica 411 de 2009 Que também compreende nomenclatura da madeira Padronização também de fiscalização dos produtos de madeira Eficiência dos órgãos ambientais para fiscalização Enfim, tem muito assunto importante Vou deixar o link aqui embaixo Quem quiser aprofundar, entre pelo link e assiste de camarote É a primeira vez que o CONAMA abre as decisões deliberativas O CONAMA tem 20 participantes que fazem parte do Conselho O presidente Bolsonaro, no ano de 2019 Com o decreto, ele reduziu o CONAMA de 96 conselheiros para 23 conselheiros Pessoal, então, quer aprofundar mais? Eu vou deixar aí, aqui embaixo, a descrição aí O link para você acessar a reunião do CONAMA Eles vão estar colocando aí todo mês É imperdível, tem muita informação Agora nós vamos para o CONSEMA do Estado do Mato Grosso Conselho Estadual do Meio Ambiente O Conselho Estadual do Meio Ambiente tem representantes Tanto do governo como a sociedade organizada À frente da Secretaria, Maurem Lazarete Que, uma vez a cada tempos definido A gente não tem a data correta Mas sempre está disponibilizando das reuniões virtuais Como eu já disse Que é uma novidade muito boa que todos podem acompanhar Então eu vou deixar o link também Dessas reuniões do Conselho Estadual do Meio Ambiente Porque com o coronavírus Eles também estão fazendo reuniões virtuais E disponibilizando aí Através de um link no canal YouTube Então, eles apresentaram aí Dentro de tantas outras coisas A Operação Arco Norte Índice de multas por região Quais são as regiões com mais foco De desmatamento Quais os valores de multa que foram feitos aí Eles passaram aí, olha Mais de 700 mil reais Desde o dia 1º de janeiro Até o dia 15 do CETS Praticamente seis meses aí Se somar com a União aí São mais 13 milhões do Ibama Eles falam em um bilhão de reais aí É uma coisa inagreditável Que está acontecendo esse ano aí 2018, para ter ideia aí Segundo a própria reunião Do Conselho Estadual do Meio Ambiente Em 2018 foi 250 milhões E vocês podem perceber que Com esses grafos a gente vê que 80% do desmatamento no estado de Mato Grosso É no Noroeste E com índice de multas aí Aí me chama a atenção Guardiões da Floresta Apresentado aí Pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente As infrações com maior incidência de multas Dá uma olhada aí Desmatamento Os valores aí 434 milhões Fiscalização de áreas e embargos 148 milhões Exploração florestal 35 milhões Estabelecimento ou outras 23 milhões Queimada 20 milhões Realizações de notificações 15 milhões e 6 Informações apresentadas 14 milhões 14 milhões Aí entra aqui Madeireiras 11 milhões Degradação para fins Exploração 3 milhões Descumprimento de normas Deve ser 1 milhão 690 Então pode ver que o desmatamento Desmatamento que não é intenção do setor de base florestal Está em primeiro lugar Fiscalização de área embargada Ou de repente a produção em cima de área que foi desmatada E foi embargada Está em segundo lugar Exploração florestal em terceiro lugar Então está aí os números abertos É bacana Parabéns ao Conselho Estadual do Meio Ambiente Parabéns ao Conselho Nacional do Meio Ambiente Que está abrindo os números E aí a gente pode acompanhar Eu vou deixar o link Então tanto do Conama Como do Concema Fiz questão De gravar esse vídeo Para todos vocês aí Guardiões da floresta E pessoas simpatizantes Ao setor de base florestal Indústria do setor de base florestal Um abraço a todos Música 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 Música